O Homem-Aranha está prestes a ser derrubado porque o Hulk, olha o que o Grandão está fazendo, vamos só ver o que vai acontecer Olha lá Aroinha, aroinha, o Hulk vai te jogar no prédio NÃO O Tário O Grandão acabou jogando o Homem-Aranha pra baixo Vamos ver porque que isso aconteceu Já deixa o like e bora Nós começamos com o Homem-Aranha no poço de gasolina Pera aí, eu já sei qual é a profissão dele Comenta aí se você sabe Frentista É, ele tá... Caraca Meu Deus Ele foi atropelado pelo Hulk Oi Homem-Aranha, por favor Eu quero que você abasteça meu carro Ele quer que eu abasteça, mas vocês viram o jeito que ele chegou? Pera aí, ele tem um chevette verde Um chevette 97 Caraca Olha só Hulk, seu carro é muito bonito Posso dar uma andada nele? Obrigado, Aranha É claro que não O carro é meu Ele é o carro mais precioso do mundo Eu nunca vou emprestar esse carro pra ninguém Já podemos ver que o Grandão é um pouco quanto desumilde O Homem-Aranha vai continuar fazendo o seu serviço Vai abastecer o carro Homem-Aranha A minha única moto é essa daqui Vem cá Seu pobre A minha moto é essa daqui Uma vez Que lixo Mano Não, o que ele tá fazendo é muito errado Super desumilde Ele vai... Será que ele vai embora? Vamos ver se ele pelo menos dá uma carona pro Homem-Aranha Ô, Hulk Eu tô tendo que ir pra hora do almoço Você pode me dar uma carona? Ai, Aranha Você tá achando que isso aqui é brincadeira, né? Seu infeliz Anda com a sua Vespa, Aranha Olha, Hulk O Hulk fez com o Homem-Aranha e com a Vespa Meu Deus do céu Isso foi um pouco... Ela explodiu ainda Cara, que dó dele Meu Deus, ele vai... Meu Deus, ele foi atropelado na... O Hulk é muito desaforado, galera Olha, ele vai ali pra trás Eu espero que ele não encontre o chefe do poço de gasolina Que é o Duende Verde Porque se ele encontrar O Duende Verde vai colocar muita titiga de galinha na cabeça dele Vamos ver Olha o que a gente tá vendo lá Eu sou o Duende Verde E eu vou destruir as Babylon Elects Toma Yes Fiquei sabendo que aconteceu uma injustiça no poço de gasolina E o Hulk humilhou o Homem-Aranha Agora eu vou tentar aproveitar das fraquezas do Homem-Aranha Para derrotá-lo E conseguir fingir que vou ajudá-lo Caraca, isso por um lado vai ser bom e por um lado ruim Mas deixa o seu like Tem ali umas... O que que são essas garotas? Pera aí O meu chefe trabalha aqui É uma Momi Long Legs Ai meu Deus A minha vida é triste Tudo que aparece aqui é triste Demais O que é isso? Parece que alguém chegou O Homem-Aranha foi novamente humilhado Ele só se ferra nesse vídeo Ai meu Deus O que que o Duende Verde vai falar pra ele? Oi O Homem-Aranha, tudo bem com você? Hoje eu vim aqui pra te ajudar Fiquei sabendo que o Hulk foi muito desumelhado E fez um monte de minhas peças com você E eu estou aqui pra tentar vingar dele Nós podemos nos unir e jogar uma bomba Num carro dele Essa bomba explode? Caraca Duende, você tem artigos bélicos Ai eu não sei se isso seria certo ou errado Pra fazer com o Grandão Grandão é um bosta Caraca Vamos ver quem vai falar com o Duende Verde Caraca 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 O que será que o Hulk está fazendo nesse lugar? O Duende está tirando várias fotos no xerete do Hulk e parece que o grandão bateu o seu carro, hein? Mano, pera aí. Vanilla. Meu Deus, o que o Duende vai fazer, galera? Ah, eu já tive uma ideia. O homem também pegou. Toma! Toma, amassou! Eu não sei se é assim que tem que lidar com o desumilde, mas... Meu Deus do céu, eles estão... O Duende está batendo ne... O Duende é muito pilantrinha, mas eu acho que isso é errado fazer. Mas pera aí, o que o Hulk está fazendo nesse lugar? Myth Behave Vanilla Unicorn. Ah, rapazinha, a gente não entra em detalhes, hein? O Duende está ouvindo o que eu estou falando. Vamos agora botar uma pomba aqui. Para ver a reação do grandão. O Homem-Aranha pegou a pomba aqui. Olha, o Homem-Aranha botou vários Samsung S10 do lado e até o Galaxy Pocket. Vamos ver. Meu Deus, o Duende está jogando gases. Eu acho que o grandão vai sair muito lascadinho. Agora vem se esconder atrás da mureta para ver o grandão chegando. E o Duende vai... Gássio pido! O Duende vai passar dali. Foi embora, foi embora. O Duende foi embora. Agora vamos ver quando o grandão chegar, o que ele vai imaginar. Ai, ai, Hulk saiu do trabalho. Agora Hulk... Hulk trabalha de segurança aqui nesse clube. Agora Hulk poderia pegar um carro. Yeah, meu carro lindo. Ele nem notou que está batido. Calma aí. O que houve com o meu carro? Arranharam o meu carro. Já estava arranhado, grandão. Vamos ver agora a nossa mega explosão em três. Droga, pelo menos ele ainda está funcionando. O que? Vamos lá. Vamos lá. O Homem-Aranha está indo lá e se desaforado. Hulk. Você fez tudo isso comigo. Você foi desumilde e agora o seu Chevette 97 não existe mais. Volta aqui, Arranha. Ah, Hulk tentou acertar ele, galera. Olha só que o Homem-Aranha tem muito mais teias para soltar por aí. E ele vazou da eternidade. E ainda bem que eu trollei o grandão. Pessoal, agora tudo faz sentido na primeira cena. Não, o Homem-Aranha não vá para aí porque senão você vai acabar lá. O que ele vai fazer ali, galera? Meu Deus do céu. Eu acho que ele vai contar para o mundo que ele trollou o grandão. E espera aí. Olha lá atrás. É o Hulk. É o Hulk. Foi assim que ele derrubou o nosso Homem-Aranha. Mas vamos ver o que aconteceu quando o Homem-Aranha caiu. E quando o Hulk derrubou ele. O Hulk está vindo, galera. Ele vai derrubar. Aí, Arranha. Toma a ança. O Homem-Aranha. Vamos ver o que aconteceu. Será que ele não tem paraquedas nem nada, galera? Graças a Deus. Por último, ele tinha paraquedas. Mas eu, como controlador do Homem-Aranha, vou fazer uma coisa. Porque ele não deveria ter estourado o carro do Hulk. Vou apertar F e ele vai cair com a cara do chão. Yes. Espero que tenham gostado. Beijo. Tchau.